Olha, é o bicho do céu Olha, é o bicho do céu Olha esse drible de preto, trança no cabelo, nada de fachada Nosso povo já sofreu, agora nós quer dar risada Hoje tem teto solar, acelera o motor dessa nave importada Polícia quer enquadrar, pode puxar que não te devo nada Olha esse drible de preto, trança no cabelo, nada de fachada Nosso povo já sofreu, agora nós quer dar risada Hoje tem teto solar, acelera o motor dessa nave importada Polícia quer enquadrar, pode puxar que não te devo nada Eu era menor quando cê disse que eu nunca ia chegar Hoje me vê de nave e sabe que sou preto tipo A Tanto invejoso com o olho gordo tentando me atrasar Não adianta vocês me ignorar Nada de super-homem, na minha banca só tem King Kong Eu vim da selva, os gorila te pegam, por isso que esses manos se escondem Tocando o John Gallo Sony, os pretos fazendo dinheiro de monte Nove de junho minha mãe deu a luz pro moleque que vai brilhar no microfone Olha esse drip de preto Olha esse drip de preto Drip de preto, style do gueto disfarce no pelo Mostra a vi, eles entradam na nave Isso já não é novidade Eu vim dos becos, viela, dos trechos, do gueto Das laje, a sua filha em tarde Louca pra sentar os manda aqui Deve ser pelo drip de preto Júju na face Quer conhecer minha cidade Quer fugir da realidade Deve ser pelo drip de preto Júju na face Quer conhecer minha cidade Lancei boné de crochê com peita da Lacoste ou t-fit de preto Cê mais Lacoste, elas me acham mandaque Cê se inspirou e ficou a cara de boy Cê até de Dureg, elas tão baixando chave Braco de Dureg, vocês sabem que não pode Mano, não deixa forte Menor, esquece só preto o pote Me desculpa, eu sou realista Nós tem humor, licença, artista Que é cantor, ator e modelo Com patrocínica, parte retrista Você pergunta como que faz Pra ter o drip em nós se inspirar Mano, não é só um tiro Teu paz e pá O que falta é a melanina Na copa o easy paga bem caro Pra ver as mina em nós lá em cima Olha esse drip de preto Trançado, cabelo, nada de fachada Nosso povo já sofreu Agora nós quer dar risada Hoje tem teto solar Acelera o motor dessa nave importada Polícia quer enquadrar Pode puxar que não te devo nada Pode puxar que não te devo nada Olha esse drip de preto Trançado, cabelo, nada de fachada Nosso povo já sofreu Agora nós quer dar risada Hoje tem teto solar Acelera o motor dessa nave importada Polícia quer enquadrar Pode puxar que não te devo nada